Beleza pessoal, chegando aqui com mais um vídeo aqui no canal, vou conversar com vocês que possuem antenas parabólicas da banda C do sistema analógico, está tendo muitas reclamações aí, principalmente da Globo, que está com um áudio muito ruim a imagem, alguns estão até com imagem até boa, mas o áudio está muito ruim então esse vídeo é para vocês que tem antena parabólica da banda C com sinal analógico, está com problemas aí com áudio ruim infelizmente pessoal, não tem o que fazer, se você reparar, todos os outros canais da analogica, SBT, Bande, SBT, todos os outros canais estão com imagem boa o áudio está bom, só a Globo que está com esse problema de áudio até alguns inscritos mandaram informações para mim aqui, dizendo que a Globo está usando só meio transponder e por isso está com áudio ruim, não tem nada confirmado sobre isso, são apenas boatos sobre esse meio transponder talvez para pagar um pouco menos do aluguel do sistema das parabólicas do satélite analógico que é bem mais caro, normalmente é mais caro que o digital que eles falam né, o analógico é muito, custo muito alto para as emissoras e muitos estão falando que estão usando apenas meio transponder, mas não tem nada confirmado sobre isso ok? então não tem o que fazer, se você quiser fazer um ajuste fino ou mexer na sua antena aí, depende de vocês aí eu não recomendo vocês fazerem isso, o certo é vocês aguardarem para ver se resolvem esse problema se a Globo resolve esse problema do áudio, para que volte a normalidade aí no sistema analógico isso é no sistema analógico das parabólicas, no digital nos HD nada muda ok? e sempre temos falado, vai economizando aí para futuramente já comprar um receptor satio HD regional que ele vai funcionar na banda C, na banda KU, na obrigação das parabólicas porque infelizmente o sistema analógico está realmente com os dias contados né nos próximos anos aí, um ano, dois anos ou três anos ainda não sabemos quanto tempo o sinal analógico tem mas com certeza não vai durar muito tempo mais né então isso aí já pode ser até um sinal aí também já às vezes até a própria Globo já está fazendo isso aí até de propósito também para que todos já possam partir para o sistema digital né o sistema analógico está ficando ultrapassado tanto que em TVs dessas modernas você coloca um receptor analógico até a imagem é ruim também então é isso aí, é o vídeo de hoje aí só para participar com vocês que tem receptor analógico, está com problema no áudio não mexa na sua antena, não mexa na sua aparelhagem aí é só aguardar mesmo, não tem o que fazer né e se você é de família de baixa renda, cadastrado no CAD Único aguarde aí as informações aí da sua região, da sua cidade assim que chegarem as instalações da 5G na sua região se você possui antena parabólica na atividade, na ativa funcionando perfeitamente aí, ok você pode entrar lá no Siga Antenado, se cadastrar para poder receber o kit com antena e receptor gratuitamente mas somente para as pessoas de baixa renda que são cadastradas no CAD Único e que possuem antena parabólica funcionando ok, se você não tem antena parabólica ou se tem uma antena pendurada em cima do seu telhado aí mas não está funcionando nem adianta você se cadastrar porque os técnicos vão chegar na sua casa vão ver que ela não está funcionando não está ligada vocês não vão receber o kit então tem que ter antena parabólica em funcionamento ok, banda C provar que está tendo interferências e ser do CAD Único isso só quando chegar também as torres 5G na sua cidade por enquanto será só nas capitais parece que, segundo a informação que estava vendo parece que vai adiar mais ainda como Manaus e Belém e outras capitais aí vai adiar um pouquinho mais para o final de setembro outubro aí vai demorar um pouquinho mais ainda né e nas cidades pequenas mais ainda vai demorar né então tem muito chão pela frente ainda beleza é o vídeo de hoje só batendo esse papo com vocês aí se você chegou agora no nosso canal não é inscrito se inscreva e ativa o sininho para continuar recebendo nossos vídeos e se inscreva nos nossos 3 canais esse aqui é o Naldo Lissat temos o canal Naldo Lissat 2 com vídeos antigos sempre para recordar e também com novas informações e o Parabólico e algo mais 3 canais para levar informações para vocês que possuem antenas parabólicas banda C e banda K segue nós no Instagram arroba Naldo Lissat ok e quem quiser ser membro do nosso canal seja membro também que ajuda bastante a continuarmos fazendo vídeos para todos vocês valeu obrigado e aí e aí e aí